Antes dele chegar o oleiro já estava trabalhando Sabe o que eu compreendo com isso? Tem algumas pessoas que dizem assim Se eu não cantar hoje o oleiro não trabalha Se eu não for pro culto hoje não vai ser bom Se eu não pregar hoje não vai dar certo Irmão, deixa eu te dar uma notícia rapaz Você viu aqui hoje como barro pro oleiro trabalhar E antes de você chegar aqui O oleiro já estava trabalhando Oh, aleluia Deixa eu te dar uma notícia igual É melhor você se colocar no lugar de barro rapaz Porque antes de você adentrar nessa igreja O oleiro já estava trabalhando Se eu não viesse pregar hoje O oleiro trabalhava de qualquer forma Ele precisa de mim, eu que preciso Se fosse só de casa o oleiro também ia trabalhar Porque a vontade é dele rapaz Quando ele está observando o goleiro trabalhando Olha o detalhe O vaso ele se quebra Outra tradução vai dizer que ele se desmancha Mas o mais importante é saber que ele se quebra e se desmancha Porque ele é de barro Barro fala de fragilidade Barro fala de fraqueza Que detalhe Ele pode até ter sido quebrado Pode até se desmanchar Mas ele vai quebrar na mão do oleiro Mas ele vai quebrar na mão do oleiro A bíblia diz no salmo 89 verso 20 Que Deus achou Davi Se ele achou Davi Ele estava procurando Deus é o iniciante com toda certeza Mas ele faz questão de procurar Que é para poder o pregar legal A bíblia A bíblia A bíblia A bíblia A bíblia Davi era um barro para se trabalhar Deu seu olhão Ele vai dizer que o homem que é repreendido Por muitas vezes Chega uma hora que ele não vai conseguir Porque a convocação dele Ele vai amorecer Segundo Quem é a palavra Aprende a se unir Com o irmão Oh irmão Crente que gosta de falar mal Do outro Porque ele ainda não foi malhado É irmão Crente que não se une com o outro A culpa é a rabia Se você não dá Oh irmão Conhecereis a palavra A verdade E a verdade te liberta E eu vou repetir A palavra é a rabia E você é barro E quando o barro está no ponto Ele faz ligação Quando se pega outro barro Em estado bruto Pode tentar Não vai se unir Enquanto aquele barro Do estado bruto Olhado também Pegue na mão Doutor Irmão Que eu quero Não vai se unir